No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês uma forma de fazer apostas múltiplas com baixo índice de erro. Você vai entender também por que as suas múltiplas sempre dão errado. E, se você é daquelas pessoas que fica apenas por uma e vai vendo o seu dinheiro indo embora, fique ligado nesse vídeo até o final, que eu vou dar uma dica que quase ninguém conhece. Fala comigo, rapaziada! Sejam bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje o assunto é quente. Eu sei que você é daquelas pessoas que gosta de abrir a grade de jogos, pegar 7, 8, 9 jogos, fazer aquela odd gigantesca e botar um dinheirinho ali, na esperança de ganhar muito dinheiro. Vou mostrar para vocês uma forma de otimizar isso e você vai parar de ficar jogando dinheiro fora. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever. Galera, peço muita ajuda de vocês. Eu estou iniciando no YouTube. E, pô, eu consegui ficar trazendo conteúdo para vocês, trazendo palpite de valor que eu tenho trazido todos os dias. Pô, é muito importante dar essa força para mim, seja com like, seja com inscrição. Pô, o fato da gente ver isso sempre vai motivando a gente a continuar, beleza? Então, pô, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, rapaziada, essas dicas que eu vou dar para vocês, a gente vai levar como um passo a passo, beleza? Desde antes da gente montar nossas múltiplas até o momento de finalizá-las. Então, vamos lá. O primeiro passo, Aline, não é nem uma dica, ele já é uma ordem, rapaziada. Filtre os seus jogos. Por mais que você conheça o Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, o Real, o Barcelona. Rapaziada, vocês têm que analisar o momento dos times, a importância da partida, as escalações. Vou dar um exemplo. Pô, vai ter um jogo do Bayern, beleza? Só que o Bayern, na próxima semana, ele já vai jogar a Liga dos Campeões. Então, pode ser que ele coloque um time misto, pode ser que o time, pô, não entre em campo com vontade, fique pensando lá, ó, só na Liga dos Campeões, aí não faz aquela entrada forte, não entra na dividida, fica com medo de dar um drible e, de repente, se machucar e perder aquela partida importante. Pô, às vezes o Bayern já é campeão, vai pegar um time que, pô, está desesperado para sair do rebaixamento, ou então está buscando vaga na Champions League, pô, o time vai jogar a vida e o Bayern vai estar ali, ó, sem vontade. Então, não adianta só ser o Bayern. Rapaziada, sempre analise a importância dos jogos. No caso do momento do time também, vou botar o Liverpool, estava muito bem ano passado, o Liverpool começou sendo muito mal. Pô, o Liverpool ficou mais de um mês sem fazer um gol na Premier League. Então, pô, vamos tomar cuidado na hora de filtrar esses jogos, beleza? Bom, o segundo passo é o seguinte, pare de entupir os seus bilhetes de jogos. Rapaziada, é claro que, pô, quanto maior a quantidade de times, maior a odd e, consequentemente, maior o lucro. Porém, vocês esquecem isso aqui, ó, você está comprando probabilidade. Então, pô, quanto maior a odd, muito maior a chance de você perder. Então, diante disso, eu recomendo a vocês a fazerem bilhetes entre 3 até, no máximo, 4 jogos. Por mais que o lucro seja menor, você vai ter mais chances de ganhar. Vamos dizer que você avaliou a grade de jogos, você também olhou lá nos meus palpites, você filtrou 8 jogos bons. O que você vai fazer? Ao invés de você fazer um bilhete com esses 8 jogos, cara, você vai pegar esses 8 jogos e vai dividir em 2 bilhetes. A chance de bater pelo menos 1 e você ficar no lucro, cara, ela é muito maior do que você, porra, botar os 8 jogos no bilhete e ficar lá, ó, esperando e torcendo para 8 jogos baterem. Vamos ter consciência. A gente pode ganhar pouco, mas o importante é estar sempre ganhando. Terceira dica que eu dou é, jamais repita o mesmo jogo em mais de um bilhete. Rapaziada, se você filtrou bem seus jogos, é claro que você só vai perder se tiver alguma zebra. Imagina se essa zebra do dia foi justamente aquele jogo que você considerava mais fácil. Cara, isso aí vai acabar com todos os teus bilhetes. Então, pô, pelo amor de Deus, eu vejo muita gente fazendo isso. Pode ser o jogo mais fácil do mundo. Você pode botar aquele jogo que é jogo para gols e você vai colocar que vai sair pelo menos um gol. Mesma odd sendo 1.01, 1.02. Rapaziada, jamais coloque o mesmo jogo em mais de um bilhete. Bom, até agora você já aprendeu a filtrar seus jogos, aprendeu a montar seus bilhetes. Tanto que você não vai repetir o mesmo jogo em mais de um bilhete. Agora, a quarta dica que eu dou para vocês é, rapaziada, não coloque muito dinheiro da sua banca em uma aposta múltipla. É claro que quando bate aquela sua múltipla, você fica se questionando por que você não colocou mais dinheiro se aquilo ali era tão óbvio de acontecer. Mas, quando vem uma próxima múltipla, aí sim você decide colocar um dinheirinho legal. Hum, acontece alguma coisa, dá errado e você ainda fica no prejuízo. Rapaziada, ó, calma. É só você raciocinar comigo. Lembra que você está comprando probabilidade? E quanto maior a odd, maior a chance de dar errado? Pô, a odd de uma múltipla, ela é bem maior do que a odd de um jogo filtrado. Então, pô, por que você vai colocar mais dinheiro numa coisa que tem mais chance de dar errado? Use sempre pouco. O que eu recomendo a vocês é utilizar algo em torno de 0,1%, 0,2% da sua banca. Ou você pode pegar um pouquinho do lucro anterior ou então do lucro de hoje e fazer uma espécie de alavancagem. No máximo isso. Beleza? Bom, rapaziada, chegou a nossa quinta dica. E essa dica é para hackear as múltiplas. Se você não é ganancioso, a casa de apostas Betfair possui um botão chamado Aplicar Múltipla Garantida. O que é isso? Quando você clica nesse botão, você está fazendo uma troca com a Betfair. Você oferece a sua odd para ela e, em troca, ela te garante que se você ficar por apenas uma, ela te devolve o dinheiro da aposta. Tenho certeza que você não imaginava que isso era possível. Mas é. E eu não estou fazendo propaganda nenhuma de casa de aposta, não. Mas é porque é uma oportunidade muito legal para quem gosta de fazer múltipla. Imagina só. Já te ensinei a formar seus bilhetes. Você vai fazer com três jogos ou com quatro no máximo. Você dá um pouco da sua odd. Por isso que eu falei que não pode ser ganancioso. Vamos colocar que sua odd era de três, por exemplo. Aí sua odd vai passar a ser de dois. Pô, em troca, se você tem três jogos, você só precisa acertar dois para pelo menos não perder nada. Se você faz uma dupla, é só você acertar um que você não perde nenhum dinheiro. Por isso que eu falei que isso é hackear as múltiplas. Poucas pessoas conhecem. Mas, rapaziada, eu vou deixar aqui o link da Betfair para vocês. Já é um link com bônus. Pô, você acessa aí, faz sua conta lá. Se você gosta de múltipla, cara, lá é o melhor lugar para você fazer. Já imaginou? Fazer uma dupla e, pô, só precisar de um. Cara, vai ser difícil de perder, hein? Bom, agora que você já aprendeu a montar sua múltipla com um baixíssimo índice de erro, eu vou te dar a sexta dica e, para mim, é a mais importante de todas elas. Bom, rapaziada, eu não quero ser chato, não quero te frustrar, mas... Pô, meu objetivo aqui é única, exclusivamente, ajudar você. Ajudar você a ser lucrativo, a parar de ficar jogando dinheiro fora. Você aí tem que só encarar a múltipla como ou diversão, ou então como uma forma de alavancagem. O que eu falei, desde que você, pô, abra mão de um pouco do seu lucro e utilize na múltipla. Porque eu digo isso, não tem como ser lucrativo vivendo só de múltiplas. Infelizmente, essa é a verdade. Você mesmo pode me dizer aí, ó, quantas vezes já ganhou múltipla, ganhou dinheiro maneiro, e depois devolveu tudo, fazendo o quê? Múltipla. Cara, nenhum apostador profissional, ele vive de múltipla. Eu quero que, pô, você me indique alguém, que alguém vem aqui e fale nos comentários. Não tem. Rapaziada, eu gosto de fazer múltipla, mas eu faço nas condições que eu falei para vocês. Pô, às vezes tem um sabadão de jogos. Cara, jogos de código boa, mas que eu não tenho coragem de entrar com mistake. Pô, boto quatro jogos, aplico a múltipla garantida, coloca ali, ó, 0,1% da minha banca, ou então eu pego um pouquinho do lucro e vou ali, ó, às vezes dá certo, às vezes não dá também, faz parte. Mas o que acontece? Eu não dependo disso para ser lucrativo. Dá para ganhar dinheiro com múltipla? Cara, dá. Você vai usar pouco, você vai usar todas essas dicas que eu falei. Cara, se você só rebobinar o filme, eu tenho certeza que eu te dei, porra, dica de ouro. Se você colocar três jogos, porra, só depender de dois. Caraca, muito melhor do que você fazer aqueles 15 jogos, sabe? O que você faz? Bota dois reais para pegar cinco mil. Cara, a chance de isso acontecer é muito pequena. E se isso acontecer, depois você vai devolver esses cinco mil em múltipla. Por quê? Porque você não vai botar mais dois, já que dois deu certo. Você vai botar vinte, vai botar trinta, depois vai botar cem reais e vai dar errado. Então, porra, rapaziada, vamos usar a cabeça. Ó, pouquinho dinheiro, pouco time, separa bilhete, faz a múltipla garantida. Pô, rapaz, você tem uma margem de acerto muito maior. Também, se quiser fazer jogo separado, rapaziada, vamos ter que sempre, ó, gestão de banca. Falando em gestão de banca, vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre gestão de banca. Pô, é um vídeo muito legal. Eu tenho certeza que é um vídeo diferente do que vocês já viram. Principalmente aí, ó, pra quem quer ganhar dinheiro da noite pro dia, você vai ver lá que a longo prazo, você com pouquinho, começando com uma banca pequena, botei numa planilha lá, que em cinco anos, o quanto você consegue alcançar, eu tenho certeza que o valor que tá lá, você nunca imaginou. Beleza? Então, rapaziada, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar pra vocês. Eu espero que, após esse vídeo, você melhore o seu conceito sobre múltiplas, comece a usá-las a seu favor e não ficar buscando ódio gigantesca pra ganhar dinheiro da noite pro dia e acabar só rasgando o seu dinheiro. Beleza? Pô, e se você gostou desse vídeo, ó, deixa o like, se inscreve no canal. Pô, é muito importante pra gente que tá começando, contar com esse apoio de vocês, pra dar realmente força pra gente continuar a produzir conteúdo. Tô separando os conteúdos legais pra trazer semana que vem também, tô trazendo palpite de valor todo dia, beleza? Conto muito com a ajuda de vocês. Então é isso, tamo junto, muita fé, bora pra cima!